Fala aí meus amigos investidores da Aave, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sexta-feira? A gente tá aí trazendo um videozinho da Aave, faz um tempo que eu não trazia essa criptomoeda aqui no meu canal. A Aave tá valendo 129 dólares, mas até o fim do ano deve tá valendo mais de mil, então se liga nessa criptomoeda, que é uma criptomoeda muito, mas muito interessante, tem 1.93 bilhões de dólares de valor de mercado, volume nas últimas 24 horas 226 milhões de dólares, criptomoeda extremamente interessante, porque o fornecimento circulante dela é de 14 milhões de tokens dos 16 milhões de fornecimento total. A criptomoeda aqui no último outseason teve uma alta, acho que de 600%, bateu 629 dólares de pico, provavelmente nessa alta season deve bater muito mais do que isso, e isso deve levar os investidores da Aave à loucura. Quem tá comprado lá embaixo deve tá feliz da vida, porque a Aave chegou aí a bater 8 bilhões de capitalização, só que deixou um fundo aí de 765 milhões de dólares de market cap e chegou a bater mínimas aí de 52 dólares. Quem comprou aí a 52 dólares deve tá sorrindo à toa, já deve tá com 100% de alto, se conseguir vender na casa dos 500 dólares, a gente tá tá ganhando muita grana. Eu sou o Romaro Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal, lembrando que eu não dou recomendação de compra ou de venda, a gente vai para mais um dia de batalhas aqui no mercado de criptomoedas. Para quem gosta desse tipo de projeto e veja que é um excelente projeto, por sinal, eu acredito que ela deva passar os mil dólares na corrida de alta. O problema é o Bitcoin nesse sobe e desce, tá pessoal? Nossa senhora aqui, o Bitcoin tá difícil de se operar, eu tenho falado isso constantemente. Aqui você tem divergência de indicadores, estocástico subindo, RSI caindo, Vortex caindo, MACD caindo. Bom, dificuldades e o preço acima de todas as médias móveis e a gente vai olhar para o semanal. O semanal da EVE tá um semanal de reversão, mesmo com a semana passada que foi um sidebar já tendo sido rompido para baixo, já rompeu para cima também. Pessoal, se romper essa média de 200, o preço deve acelerar lá para um teste na casa dos 225, tá? Eu tô falando da média de 200, tô falando de um teste de preço nessa região aqui, perto dos 225, 260 dólares, onde foram os últimos topos. Uma região de preço extremamente interessante. A EVE segue dentro dos seus padrões esperados, tá? Ela tinha aqui uma tendência de baixa confirmada, que era esse canal, ela rompeu, tá? O canal não é saconha, perdão, ela rompeu para cima. A gente teve aí agora um topo ascendente e teve uma pequena lateralização e acumulação dentro do semanal. E quando você cai aí para o semanal e olha, você tem uma média de 200 para encarar aqui. Quando você volta para o gráfico diário, você vê que tem essa divergência dos indicadores montado em cima de uma matrix extremamente compradora, tá? A probabilidade de alta aqui é muito maior do que a de venda. Toda vez que a gente rompe essa média de 200 ao preço, mesmo que ele dê uma dançada, Quando o preço volta acima da média de 200, que os parâmetros se invertem, ele acha novos topos. Nesse caso aqui, ele saiu dos 65 dólares para encontrar um topo aí dos 154 dólares. Veja, nada muito diferente daqui. Rompeu, ó. Quando rompeu a 200, tentou voltar, ficou acima da 200, tentou voltar. Agora tá acima total da 200. Tá fazendo uma espécie de pivô de alta. Se o Bitcoin deixar, a gente vai ver a AVE aí estourando a boca do balão para os investidores. O dia de ontem não foi muito atrativo. A gente tem aí o dia de hoje podendo ver se rompe esse topo e vai embora. E faz com que os investidores da AVE ganhem sua graninha aí de boa, tranquilo e sereno. Tá, pessoal? A auto-season nem começou, mas pode ser que algumas criptomoedas subam antes. Eu sou o Romaro Criptomoedas. Se você gosta desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torna-se inscrito aqui do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e fui.